Olá, hoje é sexta-feira, 14 de julho, e estes são os destaques do Folha Vitória. A aproximação de uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas aqui no Espírito Santo neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para cidades do sul do estado, que podem ter declínio de temperaturas superior a 5 graus. A Polícia Federal apreendeu o computador e o celular de um jovem de 21 anos em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de armazenar e também vender conteúdos de pornografia infantil pela internet. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do rapaz, que não teve a identidade revelada. Agora, as investigações continuam para comprovar a participação dele nos crimes. E as inscrições para o processo seletivo do IBGE terminam já na próxima semana, no dia 19 de julho. No Brasil, gente, são mais de 7 mil oportunidades e aqui no Espírito Santo são 240 vagas para diferentes cargos. Para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse folhavitoria.com.br.